São 12 horas e 55, você sabe o que é o PIX, 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 PIX? Essa ferramenta nova de uso comercial de pagamentos vai revolucionar toda a operação bancária com a promessa de facilitar a vida das pessoas que cada vez mais usam os meios digitais na hora de comprar, pagar contas. Vamos entender como é que é esse tal do PIX, balança aí, PIX, 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 PIX. Transferências, pagamentos, compras pelo celular sem tarifa e de forma instantânea. Essas são as facilidades do PIX, novo sistema de pagamentos do Banco Central. E tem muita gente com dúvida de como ele pode ser usado. Estava vindo comercial, mas eu não cheguei ainda a saber o que era PIX, não. Já ouvi falar, mas não estou bem lembrado, não. No momento, não. É relacionado ao banco, né? Mas ainda está por fora. Ainda estou por fora, ainda não tenho a noção do que seja. Neste banco, um grupo de pouco mais de 200 clientes está autorizado a usar o PIX. A escolha levou em consideração aquelas pessoas que já utilizam com frequência as ferramentas digitais. São clientes que já estão acostumados a realizar esse tipo de transferência, como também buscamos uma diversidade nesse perfil. Essa é uma nova solução de pagamentos, né? Que nós entendemos que tem um potencial muito grande de mudar o mercado. Mudar o sistema financeiro e a forma como se faz as relações. Não só no ponto de vista do sistema financeiro bancário, mas também das relações de pagamento e consumo. Este economista aponta que o PIX deve movimentar a economia, já que as relações de compra e venda passam a ficar muito mais fáceis. É importante entender que o PIX vem para facilitar a vida das pessoas. Então, ele é muito viável porque ele reduz custos, reduz dificuldades. Facilmente você consegue fazer a transferência ou um pagamento instantaneamente. Em até 10 segundos a transação é efetuada, independente do banco, da pessoa, se é o mesmo banco ou não. Então, isso vem para facilitar e por isso que existe uma grande viabilidade e um grande potencial de tomar conta do mercado. Boa, boa, Rodrigo. Saudade de você, meu irmão.